A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cida Mello, trago uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Vierte para ouvir a voz do Senhor, então já vai ficando por aí, porque eu sei que o Senhor falará fortemente ao seu coração. E a mensagem que eu trago nesse dia de hoje, se encontra em Mateus 6, a gente vai estar lendo o versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. E quando orar de, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles estão recebendo a sua recompensa, Tu, porém, quando orardes, entra em teu aposento, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará em público. E quando estiveres orando, não fales sem medida, como os gentios, os quais pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe de que tens necessidade antes que vós pensais. Essa é a palavra do nosso Deus, né? A qual Ele traz nesse dia de hoje ao meu e ao seu coração. O Senhor Jesus Cristo, Ele que vem nos ensinar por meio dessa sua palavra nesse dia de hoje. que quando a gente dirige os nossos pensamentos ao céu, a nossa oração é uma conversa direta com Deus. A única forma que a gente tem de se comunicar com o Pai que está no céu, de falar com Ele. Nós somos privilegiados porque temos essa oportunidade de falar diretamente com o Pai. Como que a gente deve falar diretamente com o Pai, né? É somente por meio da oração. Essa palavra, ela vai nos mostrar, né? Que quando a gente está orando a Deus, a gente não deve ser como os hipócritas, né? Que oram em público, que fazem orações demoradas. O Senhor Jesus fala que eles querem ser vistos pelos homens, né? Eles querem se aparecer na verdade e a Bíblia vai nos falar que por eles fazerem assim, eles já estão recebendo a sua recompensa. Mas Ele vem nos ensinar por meio dessa palavra como que a gente deve orar verdadeiramente. E essa palavra vai nos dizer que quando a gente orar, a gente deve entrar no nosso quarto, a gente deve fechar a nossa porta e a gente deve falar com o Pai, né? Em secreto, em secreto. E Ele ouvirá e nos recompensará em público. Olha que maravilha, né? Aqueles que oraram, né? Que oraram em público. O Senhor falou, eles já receberam a sua recompensa. Agora você vai entrar no seu quarto, você vai orar em secreto e o Senhor te recompensará em público. Ou seja, o Senhor mostrará o resultado da sua oração. Eu não sei qual o pedido que você tem nesse dia de hoje para fazer para o Pai. Eu não sei qual o desejo que se encontra no seu coração. Nem sei o tamanho das suas necessidades. Mas o Pai sabe. Que tal agora você experimentar, né? A falar com o nosso Deus. A entrar no seu quarto em secreto. E falar com Ele. O que está acontecendo com você nesse dia de hoje? Qual o pedido que você tem para fazer para o Pai? E a Bíblia vai nos falar que o Pai que nos ouve em secreto, Ele vai te recompensar em público, né? A Bíblia também vai nos mostrar, né? Em alguns versículos, que o Senhor vai nos falar assim. Pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. Qual de um Pai que se um filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, vós que são maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando e nos mostrando que nós mesmos sendo os maus, né? Porque muitas das vezes não somos bonzinhos o tempo todo. Muitas das vezes fazemos coisas más, mas queremos o de melhor para os nossos filhos. Qual de um Pai vai querer coisa ruim para o seu filho? A gente só quer dar o melhor para o nosso filho, porque a gente ama. Agora você imagine o tamanho do amor de Deus por mim e por você, né? E Ele falou que tudo, né? O Senhor Jesus falou que tudo que pedíssemos em Seu nome nos seria dado. Mas, para que isso se cumpra na minha e na sua vida, é necessário a gente ter fé, é necessário a gente acreditar, é necessário a gente colocar, né? Os nossos pedidos na mão dEle e confiar, né? Que Ele vai agir. Agir pelo poder dessa palavra, agir pelo poder da sua fé. Porque o Senhor Jesus, Ele operou muitos milagres, mas teve um lugar que Ele até chorou, porque Ele não conseguiu realizar milagres naquele lugar. Era para Ele realizar más. Mas Ele não pôde realizar muitos milagres naquele lugar, porque faltou a fé. A fé daquele povo estava morto. E o Senhor Jesus Cristo, Ele chorou diante daquela situação. Então, o que eu tenho para dizer, amados, nesse dia de hoje, confia no Senhor, espera nele, e Ele te dará, né? Os pedidos do seu coração. Ele realizará, né? Os desejos do seu coração. Então, experimenta, nesse dia de hoje, entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o Pai em secreto, né? E o Pai que te vê em secreto, te recompensará em público. Fiquem amados com essa palavra. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir. Já pedindo a vocês, os que estiverem nesse vídeo, que ficaram até o final, que não são inscritos ainda, aperte no sininho das notificações, se inscreva. Gente, não esqueça de deixar o seu like. O seu like é muito importante para que o YouTube reconheça que você viu esse vídeo e que você gostou. Compartilhe com os seus amigos para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder dessa palavra. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.